Ah 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 ESh A A Eeey! 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 Não pode comer tudo! Eeey! 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 Vamos lá. Ei! É isso aí? Vai? Ei! Ah. Ah! 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 Não pode comer tudo, não! Ah! Pode comer tudo, não! Não pode comer tudo, não! Não pode comer tudo, não! Para comer tudo, Arthur! Não pode comer tudo, não! Vamos lá! Ah! Para de comer tudo! Ah! Para de comer tudo, Arthur!